E aí, amantes da cerveja e amantes do cinema? Hoje nós vamos de Cinebrewers ET, o Extra Terripa. Particularmente, eu estou bem satisfeito com essa proposta do Clube do Malte em trazer, nesse beer pack, o tema cinema. Muitos não sabem aqui, apesar de eu já ter falado isso em alguns comentários, ter respondido algumas questões a respeito disso, a minha formação universitária é o cinema e eu trabalho dentro da área de audiovisual. E, obviamente, uma série de rótulos cervejeiros inspirados na sétima arte é, para mim, uma grande ode a esses filmes clássicos, essas obras eternas e que vêm nos permeando o nosso dia a dia, desde sua invenção, há mais de um século, e que, junto com a cerveja, eu acho que traz uma proposta bem legal. Quem nunca assistiu um filme tomando uma cerveja? Quem nunca viu alguma cerveja em algum filme e sentiu curiosidade em prová-la? Então, eu acredito que estamos unindo aqui dois universos culturais muito indistintos, mas que dialogam muito bem entre si. Essa é uma Session IPA de outro planeta. Seus aromas e sabores inebriantes, junto ao equilíbrio perfeito trazido pela combinação dos lúpulos e maltes na medida certa, sem dúvida, vão te fazer sentir vontade de levá-la de vez para casa. Afinal, você não vai deixar ela cair em mãos erradas para virar cobaia, não é mesmo? Vai ser minha primeira experiência com esse rótulo, eu nunca bebi dessa cerveja antes, estou bastante curioso, então vamos para o copo. Aqui é uma garrafa de 355 mililitros, uma tampinha preta lisa, sem nenhuma arte impressa, um rótulo inspirado no próprio cartaz do filme E.T. o Extraterrestre, e o serviço está sendo feito em uma taça de vidro customizada e exclusiva dessa série Cine Brewers. Ela é levemente turva, não muito, mas levemente turva, ela é quase cristalina, de um amarelo intenso, tem um perlage acontecendo aqui, bem vigoroso, espuma de média formação e aparentemente média retenção, mas está baixando, então é capaz de logo, logo virar uma capa. um aroma tipicamente clássico de lúpulos americanos, bem cítrico, com algumas notas de frutas amarelas, um aroma intenso de lúpulos americanos, maravilhoso, um dry hopping excepcional. espuma ficou uma leve capa em cima. Saúde. Ela tem esse amargor que... está bem presente. corpo baixo, de médio baixo para baixo, boa carbonatação, notas de frutas amarelas, manga, maracujá, presentes, um amargor intenso, que preenche a boca, longa persistência. Agora, olhando aqui, realmente, ela diz que tem 6,2% de graduação alcoólica. Eu não enquadraria essa cerveja como uma Session IPA, eu colocaria ela como uma IPA, uma American IPA clássica, uma West Coast IPA, porque ela tem essa pegada mais alcoólica. Uma Session IPA, teoricamente Session, na risca, seriam cervejas abaixo de 5% de graduação alcoólica. Mas aceita-se que sejam cervejas que estejam com o teor alcoólico abaixo do que aquilo que o estilo propõe. Por exemplo, se uma American IPA está entre, vamos supor que entre 5,5% e 7% de graduação alcoólica, isso é só uma hipótese, eu não lembro de cabeça, os guias de estilo estabelecem esse parâmetro para o estilo IPA. Mas supondo que seja isso, uma cerveja que estivesse abaixo dessa graduação alcoólica, abaixo do 5,5%, já poderia ser considerada Session. No caso aqui, ela tem 6,2%. 6% já faz parte do estilo de uma IPA, certamente. 6,2% de graduação alcoólica, certamente já enquadraria ela numa American IPA, numa IPA clássica e não numa Session IPA. Então, eu acredito que há um pequeno equívoco aqui, em relação à proposta da cerveja dentro do estilo que ela diz ser. Talvez por ser leve, por ter um corpo baixo, mas isso não significa que ela seja uma Session IPA. Para ser uma Session IPA, ela teria que ter uma graduação alcoólica abaixo de 5%, ou pelo menos abaixo do que o estilo IPA propõe. Independente dessa característica, é uma cerveja deliciosa. Clássicas características dos lúpulos americanos, essas notas cítricas, frutadas, muito aromática, extremamente aromática, com esse sabor que a gente fica curtindo no céu da boca, porque ela tem uma amargor de longa duração, mas é um amargor presente, é um amargor intenso. Ela não tem aquele punch de uma IPA, talvez por isso consideraram ela uma Session IPA, é uma possibilidade. Ela não tem aquele punch, mas tem um amargor muito presente. Notas de lúpulo muito presente e o amargor muito presente. Não é uma que eu aconselharia para iniciantes, porque o amargor iria certamente assustar e afastar de próximas oportunidades de provar cervejas desse estilo. Para os iniciados, Lúpulo Maniacs Hop Heads é uma cerveja espetacular. Maravilhosa, extremamente bem feita, com essa carga generosa de lúpulos, aquilo que a gente curte bastante numa cerveja extremamente lúpulada. Sabor, personalidade, talvez nem tanto. Ela está num lugar comum dentro de uma IPA, mas isso não desmerece nada a qualidade dela. É uma IPA que cairia bem no dia a dia, uma IPA que acompanharia muito bem assistir um bom filme, um bom papo com os amigos, um churrasco, uma praia. É uma IPA para todas as ocasiões, mesmo com 6,2% de graduação alcoólica, o que só levaria a se beber menos cerveja por conta do teor de álcool mais elevado. E se a proposta do Clube do Malte, ao trazer esse rótulo, dentro dessa pegada cinematográfica, reverenciando a obra do Spielberg, o ET, é nos fazer remeter a uma cerveja que veio de outro planeta, uma cerveja de outro mundo. Tamanha essa qualidade e essência lúpulada acertaram em cheio, porque ela realmente é uma bebida que reverencia os lúpulos de forma intergaláctica. Saúde! E assim, essa mulher é um ouvível, mas também o infraura endureceu. Você vai penetration para arkadaşlar esseenfmincool? Quando você está passando,